Olá, meu nome é Bianca Nemezévesque Silveira, eu sou médica e vim falar um pouquinho sobre a saúde da mulher nesse outubro rosa. Hoje eu vou trazer algumas dicas sobre prevenção da principal causa de morte em mulheres, que são as doenças cardiovasculares, e também sobre dois dos principais tipos de câncer que levam as mulheres à morte. Pois é, antes de falar dos cânceres que a gente geralmente fala no outubro rosa, eu preciso mencionar que a principal causa de morte entre as mulheres do Brasil hoje em dia são as doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas que envolvem o nosso coração e os nossos vasos, como por exemplo o infarto e o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Você sabia disso? E como prevenir essas doenças? Pois então, aproveita esse momento para falar que existem dois tipos de prevenção. A prevenção primária, em que a gente tem a intenção de evitar que a doença se estabeleça, e a secundária, em que a gente quer fazer o diagnóstico quanto antes, quando até mesmo ainda não temos sintomas. Sabendo disso, pensando na prevenção primária das doenças cardiovasculares, a alimentação saudável e o exercício físico juntos podem evitar principalmente a obesidade e o sedentarismo, que são os principais fatores de risco dessas doenças. Já pensando na prevenção secundária, a gente pode pensar então na hipertensão, uma doença que às vezes não tem sintomas e a gente pode rastreá-la. Portanto, se você tem 18 anos ou mais, vá no serviço de saúde e meça a sua pressão pelo menos uma vez a cada dois anos para saber como ela está. Agora, falando sobre o câncer de mama. Apesar de a gente sempre falar na mamografia, no outubro rosa, ela é apenas uma estratégia de prevenção secundária, ou seja, ela detecta quando a doença já está estabelecida. Então, antes disso, a gente precisa falar sobre a prevenção primária e estudos comprovam que uma alimentação com pouca gordura e, quando possível, alimentos orgânicos pode ser muito eficaz na prevenção dessa doença. Então, buscar uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e, quando possível, associada também à atividade física, pode ser muito mais eficaz e tem impacto muito maior na prevenção dessa doença. Mas ok, falando agora na mamografia, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar esse exame uma vez a cada dois anos. Esse exame é simples, nada mais é do que um raio-x das mamas, que é muito importante na detecção precoce de alterações das mamas. Cabe ressaltar também que mulheres com risco elevado de câncer de mama podem ter indicação de realizar esse exame a partir dos 35 anos e de forma anual. Além disso, é importante lembrar que o autoexame das mamas não é mais recomendado, mas sim, é importante, as mulheres podem e devem palpar as suas mamas de tempos em tempos para conhecer como é o seu corpo, saber como ele é normalmente e poder, assim, perceber se alguma alteração acontecer. O tipo de palpação que é recomendado é o exame clínico realizado pelos profissionais de saúde, que deve ser de forma anual a partir dos 50 anos. Por fim, é importante a gente falar um pouquinho sobre o câncer do colo do útero. Esse câncer, em 90% dos casos, está relacionado a um vírus que é transmitido sexualmente, o HPV. Portanto, evitar pegar esse vírus é a nossa estratégia de prevenção primária. Para isso, há a recomendação do uso de preservativo nas relações sexuais que agem como método de barreira e a realização da vacina em meninas entre 9 e 13 anos. Com relação à prevenção secundária do câncer do colo do útero, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que seja feito o exame de Papa Nicolau, que talvez você também conheça como preventivo ou CP. Esse exame deve ser realizado nas mulheres entre 25 e 64 anos e, assim como a mamografia, esse exame também é capaz de detectar alterações precoces e permitir, assim, um tratamento precoce que tem maiores chances de cura. Portanto, nesse outubro rosa, reserve um tempo para você. Procure a viagem de saúde mais próxima dessa casa, vá, tire suas dúvidas e cuide da sua saúde. Até mais!